O Coritiba foi até o Rio de Janeiro e na estreia do Guto Ferreira, no comando técnico do Verdão, Curitiba acabou sofrendo uma goleada para o Fluminense. Quem conta como foi é o repórter Nicolas França. Na noite de sábado no Maracanã, a expectativa era de um Coritiba de ânimo renovado, com a troca no comando técnico, a saída do Gustavo Mourinho, a estreia do Guto Ferreira, mas o que se viu foi outra derrota fora de casa, uma rotina do time na competição, desta vez ainda com um placar elástico, 5x2 para o Fluminense, especialmente um primeiro tempo muito ruim do Coritiba, que não conseguiu competir com o time da casa, saiu perdendo por 1x0 logo no comecinho, os três minutos, a estratégia mais defensiva montada pelo Guto Ferreira acabou ruindo porque, numa boa troca de passes, uma marca do time do técnico Fernando Diniz, o Fluminense conseguiu achar espaço ali pelo lado esquerdo do seu ataque, e o lateral Caio Paulista entrou na área para bater cruzado e fazer 1x0. O amplo domínio do Flú, nesta primeira etapa, ainda rendeu o segundo gol, após mais uma jogada em que o time manteve por muito tempo a aposta de bola, ela chegou até o Arias, do lado direito, ele bateu cruzado para fazer 2x0, aí contando com uma falha muito feia do goleiro Rafael William, que jogou no lugar do machucado Alex Muralha. O primeiro gol do Fluminense já tinha sido numa bola defensável, e nesse ele tomou um frango, infelizmente comprometendo muito a sua atuação quando teve chance de novo de ser titular. Para a segunda etapa, com as entradas do Aleph Manga, do Nathanael, do Bruno Gomes, Coritiba até melhorou em campo, começou a competir um pouco mais, não deixava a bola tanto nos pés do adversário, e num contra-ataque, muito bem puxado ali pelo Fabrício Daniel, que deu passe para o Aleph Manga, o coxa diminuiu. Aí tomou uma ducha de água fria, um gol de falta, marcado na sequência pelo Natan, do Fluminense, uma cobrança de falta no canto do goleiro Rafael William. Coritiba ainda devolveu, na mesma moeda, o Egito num golaço de falta, mandando na gaveta do goleiro Fábio, colocou o time de novo no jogo, os ânimos renovados, quem sabe para tentar buscar um empate que seria por 3x3. Só que aí uma dupla do Fluminense que entrou na segunda etapa, já mais para o final do jogo, o Michel Araújo, o uruguaio e também o atacante William Bigode. Eles foram decisivos, uma boa jogada do Michel, o William Bigode apareceu na área para fazer 4x2, e depois, já no finalzinho, numa cobrança de falta do Michel, o William Bigode apareceu para desviar, fazer 5x2 para o Fluminense. Os dois gols, já mais para o final, tornaram ainda mais dolorida a derrota para o Coritiba, que agora passa a ter com certa folga, na noite de sábado, no início da rodada, chegou a 39 gols sofridos e se tornou, neste momento, a pior defesa do campeonato brasileiro. Muito trabalho para o técnico Guto Ferreira arrumar especialmente o setor defensivo. Ele teve que reconhecer, após a derrota no Maracanã, que o Coritiba sofreu gols de todas as formas na partida. Hoje nós tomamos gol de tudo quanto é jeito, né? Então, por isso que eu falo que nós precisamos melhorar. Não são com três treinos que nós vamos conseguir encaixar todo um processo que já vinha. Nós estamos trabalhando. Pegamos uma equipe das melhores, em termos de posse, de proposição de jogo, que tem um futebol um tanto diferente dos outros. A maioria dos times jogam futebol com muita objetividade. E o Fluminense propõe o jogo e trabalha a bola até achar os espaços. E tem uma transição também muito rápida, tanto é que alguns gols saíram nessa transição. É um time muito bem trabalhado. E nós estamos num processo ainda de mudança, de readaptação. Não esperava esse placar. Se o placar terminasse ali 3x2, seria uma derrota, mas não seria tão ruim. Mas, infelizmente, aconteceu. A gente buscava, pela coragem nossa de tentar buscar o empate, nós acabamos sendo goleados. E essa coragem nunca vai faltar da nossa parte, eu tenho certeza, da equipe. Então, ter tranquilidade agora e trabalhar muito. É, lembrando que a torcida terá que ter uma calma aí com o Guto Ferreira, que comandou pela primeira vez o time dentro desse campeonato brasileiro. O Curitiba tomou um baile, né? O que dá pra falar do Curitiba? A entrevista do Guto já falou tudo aí. Que sábado vai enfrentar o Havaí, agora no Contropeira. Imagina o clima, o ambiente, como é que vai ter? É um jogo de vida ou morte, né? Vida ou morte. O Curitiba, nas próximas três rodadas, faz dois jogos em casa e tem que matar esses dois jogos. Contra o Havaí e contra o Atlético Goianiense. São seus adversários diretos hoje. É o campeonato deles ali. Na luta pela sobrevivência. Agora, a defesa... Não. E o goleiro, hein? O goleiro também aceitou, né? Assim, claro que o Fluminense tem mérito, né? Mas, poxa, nem pra dar um... É, na verdade, assim, né? É... E o goleiro novo, hein? Vai jogar quando, Irapetã? Ah, mas ele tá machucado. Tá machucado. Machucou de novo, né? Ele já sofreu duas lesões no Curitiba. Sem jogar. Sem jogar. Sem jogar. Então, e convenhamos. Não, mas olha só isso aí, ó. Apesar de todas as... Pelo amor de Deus. Apesar de todas as críticas, o Muralha é o melhor goleiro que o Curitiba tem. Eu também acho. Também acho. Contra o Atlético Mineiro, se não fosse o Muralha, o Curitiba teria perdido o jogo antes. Perdeu no último instante, no último minuto. Não, mas o Muralha não jogou porque não podia jogar. Sim, mas é isso que eu tô falando. Ele machucou. E aí você vai... E eu acho que um dos fatores, assim, que complicam esse início de trabalho do Guto é o volume de jogadores impossibilitados de jogar. Henrique machucado, Muralha machucado. O William Fariaz. O William Fariaz estava suspenso. É, mas não jogou. O Williams e o Castan suspensos, né? E aí, o Busquilha chegou e já tá machucado. O goleiro chegou e já sofreu duas lesões. O Varley caiu no Departamento Médico e não sai mais de lá. Nunca mais sumiu, né? O Andrei foi a grande perca do Curitiba, né? É, mas não adianta você ficar... Não adianta o cabelo todo ficar lá mesmo, né? Juva do Andrei durante toda a temporada, um jogador só, né? Então, já passou do tempo, né? Eu acho que a página já virou, o Andrei é passado. Hoje o Curitiba tem outras situações a serem resolvidas. Agora vejo o elenco do Curitiba com sérios problemas. Contratou sete estrangeiros, só podem jogar cinco. Então, você já não pode, né? Não é a toda instância. Já tem que escolher. Aí tem três laterais esquerdos, mas o Porfírio segue no Departamento Médico. Joga Biro. Egídio improvisado de ponta. Lateral direito, Nathanael. Me parece ser... Foi bem o Biro ontem? Não. Não. Aliás, o Biro não, o Egídio de ponta? Ah, ele fez uma função tática, né? De ser um segundo lateral. E fez um golaço. Um golaço de falta. Mas eu vejo da seguinte forma. O Curitiba tem sérios problemas estruturais em relação ao seu elenco, de desequilíbrio de elenco. E um ponto que o Guto vai ter que atacar é essa fragilidade do meio campo. Jogou com três volantes e tomou um passeio, tomou um vareio do Fluminense. 2x0 no primeiro tempo foi barato, mas barato demais. E o Curitiba reage no segundo tempo muito pelo acomodamento do Fluminense. Ah, 2x0, foi uma vitória fácil, relativamente fácil, e deu no que deu. Olha como que é o negócio aqui. O Jairo mesmo, ele está dizendo aqui, o importante é jogar, Guto. Nada de ser um Zé Retranca, igual o Felipão, ou o Mano Ferreira, ou o Mano Menezes, melhor dizendo. E aí ele chama os treinadores de covardes e diz que tem que propor o jogo. Como é que você vai propor o jogo, Grapitão, se jogando fechado já tomou cinco? Não, e aí tem... Não é assim. Você tem que ter uma noção... Tem que ter elenco para propor o jogo. Você tem que ter uma noção do que é o seu elenco. Se você tem um elenco mais reativo, um elenco mais propositivo. A gente não pode esquecer que o Curitiba perdeu o Igor Pachão, que era o seu melhor jogador. Exatamente. Perdeu. Vendeu, né? Vendeu. Então foi uma escolha. Foi uma escolha, um risco calculado. Precisava de dinheiro. E fez o certo, no meu modo de ver. Agora, eu não consigo entender o Aleph Manga no banco. Por mais que ele tenha suas dificuldades em alguns momentos, mas ele é o melhor atacante da equipe do Curitiba. Ele faz gol. Ô, ele faz gol. É. Sabe? Às vezes ele parece meio pancado, mas ele faz gol. É, mas ele faz gol. E o Léo Gamalho tem problemas para jogar. Por quê? Porque a proposta do Curitiba é jogar numa linha um pouco mais baixa, nesse momento, e é necessário. E aí o Léo Gamalho, que já não é nenhum garoto, joga enfiado entre os zagueiros adversários. A bola chega só espirrada, só truncada. Então, para uma bola parada, para um lance de cobrança de falta, ele vai ser útil. Agora, para a dinâmica de jogo, ele vai ter problemas pela forma como o Curitiba joga. O Irapitã e Gil, só rapidinho, antes do intervalo, dá para apostar na vitória do Curitiba? O jogo está longe ainda, tem a semana inteira, mas sábado contra o Havaí? Eu aposto. Você aposta? Aposto na vitória. O Irapitão ficou meio assim. Eu acho que o Curitiba tem condições de vencer, mas essa questão de você, a todo instante, estar muito desfalcado. O time estava esfacelado para enfrentar o Fluminense, e aí o primeiro trabalho do treinador, eu assim, acho que o Curitiba tem condições de vencer, mas tem que jogar bem mais.